Com o resultado do PIB do terceiro trimestre, já está assegurado que nós vamos fechar o ano com um PIB de pelo menos 7,5%. A tendência é que seja mais do que 7,5%. Nós fechamos os primeiros três trimestres em relação ao mesmo período do ano passado, 8,4% de crescimento. É um crescimento muito expressivo e sucede a 9,3% do primeiro trimestre e 9,2% do segundo trimestre. Dessa maneira, o Brasil permanece entre os países que mais estão crescendo em 2010. Para o próximo ano, nós vamos ter uma pequena desaceleração da atividade econômica. Devemos ter um crescimento em torno de 5% no próximo ano. Eu acho natural esse resultado. Já era esperado, não traz nenhuma surpresa. Nós teremos um crescimento bastante elevado esse ano, 7,2%, 7,5%. Deve-se confirmar essas previsões que já são feitas por vários institutos. E certamente, o ano que vem, nós devemos ter um crescimento menor, de 5% a 5,5%, o que é mais desejável. Não acredito que nós possamos, e seja razoável, que nós tenhamos um crescimento entre 7% e 7,5%. O país não está preparado com isso. Nós teríamos pressões inflacionárias, a logística teria problema. Portanto, é melhor nós termos um crescimento menor, um pouco mais importante ainda, de 5% a 5,5%, mas totalmente sustentáveis.